Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, antes de começar o vídeo aí do review comparativo das duas motos, mostrando aí as duas novas máquinas de Honda e Yamaha, eu venho falar pra você que eu não esqueci do vídeo aí andando de moto e divulgando o seu canal, beleza? Então, se você ainda não comentou lá no vídeo mudança radical, comenta nesse vídeo aí abaixo que você quer que divulgue o seu canal. Se você não é inscrito, se inscreve e curte o vídeo aí, beleza? E deixa um comentário, se você quer que eu divulgue, que eu vou estar fazendo esse vídeo em breve. Eu já estou fazendo as gravações, mas eu preciso do máximo possível de canais pra mim poder conseguir fazer, beleza? Então, bora ver as nave? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!